Fala pessoal, tudo bem? Jones aí Bom, eu acabei de chegar no mercado aqui né Fala oi Niná, vem cá, fala oi Fala oi pra galera E foi bem interessante O que eu falo sobre colaboração né Pessoal colaborar Ó Pão Niná, sai daí filha, sai daí Macalãozinho, uma salsicha E o molho de tomate, certo? E eu cheguei no mercado Se eu não me engano Eu acho que eu fiquei 5 minutos dentro do mercado Certo? Comprei o que eu precisava comprar pra ir fazer meu almoço E já saí Na parte da manhã Tava uma fila imensa, o pessoal tava postando foto Certo? E tinha chegado né Tinha chegado a álcool em gel Não deu 40 minutos Que levaram tudo E pessoas novamente colocando caixas Dentro do carrinho Porque Não tinha limites ainda né Não tava com limitação Agora Colocaram limitação na maioria dos produtos do mercado Então gente O que eu tenho a dizer pra vocês Como eu já falei anteriormente tá Compre o que é necessário Pra vocês utilizarem no seu dia Normalmente tá Lembrando sempre no próximo Ok? Se você ver um produto lá que tem pouco Não vai querer pegar tudo Fala Alguém pode precisar também Aí amanhã você volta Precisar novamente Você pega E assim você vive Com união Não tô falando que todo mundo tem que se reunir ao mesmo tempo Pra viver uma união Mas a união É você fazer Pensando No próximo Que pode precisar também Beleza gente? Um outro amigo meu Também tava no No mesmo momento que eu estava lá Pegou algumas coisas pras crianças E falou Ó João Só porcariado aqui pra criançada Porque a criançada fica dentro de casa Assistindo televisão Não pode sair na rua Igual Ele mencionou isso Eu falei pra ele A gente vive Debaixo de leis Certo? Aqui na terra Então as leis As regras Elas existem Para serem seguidas Então se o pessoal fala Pra evitar sair E sair somente com o necessário Por que não respeitar? Então vamos Respeitar essas regras Certo? E ter muita fé em Deus Que logo logo Vai passar E a gente ficar mais atento Sobre cada sinalzinho Que Deus tá mostrando pra gente aí Fechou? Um abraço Que Deus tá mostrando